Olá, eu sou Priscila Silva e eu sou Nara Almeida e começa agora o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Exposição de bicicletas antigas em Pouso Alto. No último final de semana, em Pouso Alto, a primeira exposição de bicicletas antigas contou com a participação de expositores das cidades de várias regiões do estado, dentre elas Divinópolis, Juiz de Fora, Soledade de Minas, Passa 4, Itaiandu, Itamonte e até Pouso Alto. A exposição foi realizada na APAI e teve 91 exemplares de várias idades, marcas, tamanhos e modelos, sendo a mais antiga fabricada no ano de 1899. No encerramento, aconteceu um passeio ciclístico com a participação de ciclistas de várias idades e de alguns expositores com suas bicicletas antigas. Entrega de kit feira em Pouso Alto. No último sábado, os deputados Ulisses Gomes e Odair Cunha estiveram em Pouso Alto, no bairro Ribeirão, fazendo a entrega de um kit feira para a associação, algo muito aguardado pelos membros que poderão realizar novas atividades que desenvolverá a economia local. Alunos do Colégio Franciscano Santo Inácio visitam a sede do Jornal Panorama. Em 5 de novembro, os alunos do Colégio Franciscano Santo Inácio passaram toda a tarde conhecendo a redação jornalística e todo o funcionamento do Jornal Panorama na cidade de Baependi. Os 40 alunos da instituição estão no quinto ano do ensino fundamental. E os alunos vieram com as professoras Carla Anselmo e Juséia Lopes, que atualmente desenvolve um projeto sobre evolução das tecnologias da comunicação. Audiências públicas são realizadas em Minduri e Soledade de Minas. As Câmaras Municipais de Soledade de Minas e Minduri realizaram nesta semana audiências para discutir sobre a Lei Orçamentária Anual. A lei, elaborada pelo Poder Executivo dos Municípios, estabeleceram as despesas e as receitas, que serão realizadas sobre o exercício financeiro de 2020. Câmara e Prefeitura de Baependi firmam compromisso com a PAE. Nesta semana, a Câmara Municipal de Baependi e a Prefeitura Municipal firmaram um compromisso de doarem R$ 80 mil para o desenvolvimento e manutenção dos projetos da PAE. O dinheiro é parte economizada pelos vereadores, que será repassado ao Executivo Municipal. Os vereadores recomendaram a doação do dinheiro à instituição. Na reunião ordinária, foi firmado um compromisso entre os 11 vereadores de Baependi, o vice-prefeito Evanildo, com o presidente da PAE, o doutor Marcelo. E esse foi o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Para mais informações, acesse nosso site e as nossas redes sociais. Até breve!